A glória delas! Tá valendo! Bola rolando! Quartas de final de Comebol Libertadores Feminina, Deportivo Cali da Colômbia e Ferro Vieira. A correria da Rafa Mineira. Esse passo por dentro, olha o chute de longe! Perna esquerda da primeira finalização, sem muito perigo. Vem pro ataque com o Daiane. Usamento direto pro gol. Essa bola, às vezes, assusta a goleira que não tá tão atenta. Passadas largas. Qualidade também da camisa 11. Olha a Ferro Vieira com a Lari. Fez o drible e tentava chute de longe! Golaço! Gol! Eldimila! Mandou direto pro gol. Num desarme no campo de ataque. A Lari brigou. Sobrou pra Eldimila. Um foguete! A Castanho só olhou a bola morrer no fundo da rede. A Ferro Vieira sai na frente. E ali, quem vinha de trás, a Rafa Mineira, que conseguiu colocar essa bola pra ele. Olha a Ingrid Guerra pra fazer! Luciana! Rafa Mineira, colocando em vantagem. Manu Pavi, cruzamento na segunda trave! Fechava a livraça dentro da área. Alex Sabat, pra sorte da Luciana e da Ferroviária, ela cabeceou por cima. Era uma grande chance de gol. A bola, vem com o perigo Deportivo Cali, cruzamento pra Alex Sabat. Dominou o Ingrid Guerra, o chute travado tem sobra. Corta de qualquer maneira a Ingrid. Tem que tirar essa bola daí! Quase que aproveita uma falha de comunicação. Uma lambança da defesa da Ferroviária, você vai ver no detalhe. O lance tava dominado. Mais seu contra-ataque e a gente vê isso agora. Olha o chute de longe! Luciana! Firme pra fazer a defesa na batida. Rafa Mineira aciona a Lari. Disparou a barrinha. Ela prefere o lançamento invertido! Saiu a Castanho, esquisito. Mas já tinha impedimento marcado no ataque da Ferroviária. Caraba ali. Olha o de Mila, pressionou, deu certo. Pode ser bom contra-ataque. Lançamento pra Lari, vai sair na cara do gol. Artilheira, tirou a goleira, perdeu a chance! Esses tipos de gols, viu, Azan? É uma grande chance. E agora é o cara que tem a chance de fazer o gol. Alex Abar saiu, Luciana! Tem Gisela Pino. Acelerou com Tatiana Arisa. Tem muita liberdade. Invadiu, cruzou pra trás. Alex Abar! Pela barrinha, insiste. Carolina Arias, cruzamento. Dominou Manu Pavi. Tem sobra com Arisa! Na rede, pelo lado de fora. Cruzamento buscando a Ingrid Guerra. O cabeçada. Tem nenhum perigo tranquilo pra defesa da Luciana. Corte. Tem sobra. A costa. Faz defesa sem problema em dois tempos a Luciana. Cai cedo. Vai daí? Soltou a bomba! Luciana! A glória é delas! Bola rolando pra você ligado na Comebal Libertadores Feminina. Olha o erro na saída de bola. Ingrid Guerra tem a chance logo na primeira partida! Ingrid Guerra é do Deportivo Cali! Do segundo tempo! Na saída de bola, o Deportivo Cali Roma no campo de ataque. E a Ingrid Guerra aproveita a poupeira da defesa da Ferrinha. Ingrid Guerra! Ela bate a bola na trave e entra pro fundo do gol! Corte é esse, espetacular! Muita habilidade! Manu Pavi tocou pra trás! Camila! Ingrid Guerra fica com a sobra batida! Seguida pela Dayane. Tem jogada ensaiada, hein? A Tiana Arisa saiu da área. Devolveu. Pra Manu Pavi cruzou! Elexa Bar! Gol! Do Deportivo Cali, mas não vale. Arbitragem anula o gol do time colombiano. Muita reclamação da Elexa Bar. Vamos ver no detalhe mais uma vez. A batida de jogada ensaiada. A Tiana Arisa devolve. A Manu Pavi cruza. E a cabeçada da Elexa Bar. É um lance polêmico. Siga pra fazer o corte, Dayane. Insiste, vem chute de longe! Soca! Pelo lado esquerdo do campo, ajudando na construção de jogo. Carol Tavares! Suzane levantou. Na boca do gol. A cabeçada da Lari pra fora! Pode acelerar a ferroviária. Ingrid passou. Protege. Acelera pela esquerda. Vai pro chão e toma falta. Falta da Paula Medina. Já tem cartão amarelo. Vai ser expulsa. Tá expulsa de campo a Paula Medina. Por essa falta pra parar o contra-ataque da ferroviária. Ela puxa na primeira. No segundo momento não faz a falta. E depois empurra. Claramente por trás a Ingrid. E sobra com a Eudmila. Luzamento direto do gol. Ainda meio esquisita da Castanho. E aí depois teve um enrosco entre a Lari. E a Carabali fecha o tempo. Reclamação generalizada. Alegam uma possível agressão da Lari. Quem perder vai pra casa. Quem vencer segue vivo no sonho da glória delas. Luciana pegou. Largou. Soltou. Elexa Bar. Gol! Gol do Deportivo Cali. Elexa Bar. Aos 43 minutos do segundo tempo. Quando tinha uma jogadora a menos. Se aproveita da falha da Luciana. Elexa Bar faz 2 a 1. Numa jogada de lateral. Cruzamento da Viviana Costa. E aí o motivo pelo qual a Carol Tavares foi expulsa. Levou o cartão vermelho. Direto. A pita. Fim de papo. O Deportivo Cali da Colômbia elimina a Ferroviária e vai pra semifinais. Os dois brasileiros, os únicos campeões da Comebol Libertadores Feminina, estão fora da competição. Corinthians e Ferroviária.